Tem que entrar aqui ó, tem uma cerca aqui na frente, já tá tudo quebrado, os palanques ali dos motoristas derrubar, fora os portão lá ó, a manobra em hélio pro lado de lá, pega bem enviasado ali ó, por isso que ela, o problema é que você quase não tem muito espaço aqui ó, pra você poder dar o hélio, então tem que trabalhar bem devagarinho aqui pra poder fazer o serviço, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?